José Carlos Pereira, de 64 anos, trabalhava nesta obra quando o acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde. Segundo informações de testemunhas, o trabalhador fazia a escavação próximo à pedra de grande porte quando ela caiu sobre ele. Neste momento, militares do Corpo de Bombeiros têm um perito também da Polícia Civil e funcionários da funerária aguardando a retirada do corpo do homem que está debaixo daquela enorme pedra. Ao chegarmos no local, fomos recebidos pelo proprietário do imóvel, junto com a sua filha, que nos levou até onde se encontrava a vítima. Quando nós chegamos no local, nos deparamos com a pedra de aproximadamente um tamanho de 3 metros por 2, uma pedra bem pesada, que estava acima desse operário. A pedra era muito grande e pesada, por isso a equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldade diante do risco de novos desabamentos de terra. Vou pedir para o Ed mostrar para a gente, neste exato momento, 6h da tarde, uma máquina está chegando na obra para ajudar no resgate deste trabalhador, que ainda está debaixo daquela enorme pedra. É uma pedra muito grande que estava naquele barranco. As informações são de que ele escavava debaixo da pedra e ela caiu sobre ele. Pela dificuldade, após a análise da nossa guarnição no local e pelas condições que estavam em risco, com risco de novos desabamentos, temos aqui os dois militares, soldado Nogueira e Radamés, que são especialistas na área de soterramento. Após a nossa análise e um brief, a gente viu que não era possível a utilização do nosso equipamento, que a gente tem, para mover essa pedra. Aí nós solicitamos o apoio da máquina da prefeitura. Com essa máquina, o operador da máquina conseguiu deslocar essa pedra para o lado esquerdo, foi onde tivemos acesso à vítima, que foi retirada do local. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, a vítima portava equipamento de proteção individual, mas não utilizava ferramentas adequadas. Ele estava equipado, ele estava bem equipado, eles não estavam usando materiais mecânicos, somente ferramentas manuais, e estava no final do serviço, aparentemente a pedra estava presa à parede, mas com o trabalhar ali, ela veio a se soltar e cair em cima dele. Próximo a ele foi encontrada uma picareta, então provavelmente ele estava ainda fazendo, escavando alguma parte do local lá, que gerou a queda dessa pedra. José Carlos trabalhava com construção civil há mais de 30 anos. Os familiares e conhecidos da vítima ficaram abalados com o acidente. Além de trabalhar em construção civil, ainda ia catar os papelãozinhos dele no final de semana. Então, a gente fica sentido de perder um amigo. Inacreditável, a gente já o conhecia há muito tempo, sempre foi meu cliente quando eu tinha o comércio. É um pedreiro experiente, trabalhador dessa área, experiente, e realmente a gente fica com um sentimento de perca, porque acho que ninguém esperava isso. Ele está aí desde o começo da obra, trabalhando com muito cuidado, a gente estive ali acompanhando, porque eu moro ao lado, então com o maior cuidado, a gente sempre viu ele muito cuidadoso, cauteloso, e nós estamos sentindo. Perdemos um grande companheiro, um grande vizinho e um profissional. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. As causas do acidente serão investigadas. O que a gente aconselha, devido à experiência que a gente tem, é você não ficar abaixo desses tipos de materiais rolantes, pedras, seja galhos, alguma outra coisa. Você trabalhar, fazer esse tipo de escavação, é sempre viável utilizar maquinário. Se caso apresentar, tiver algum indício de insegurança no local. Se você tem dúvida, já não vai, porque a dúvida já tem uma porcentagem de alguma coisa ruim vir a acontecer. Então, o que a gente aconselha é isso, a pessoa observar bem o que ela vai fazer e não trabalhar com pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição.